Mostra o seguinte Agora para mim Tudo bem Um, dois Um, dois E vou para ele Um, dois Vá bem para mim Mas olhem em tensão corporal Mais a atenção Um, um . . . . . . . . . É um bocadinho maricórdia Ok? Eu só quero redirigir Porque se eu redirigir quando ele entra É porque a pessoa vai lá pra cá e não tem tempo Ah, eu faço isto Eu posso ficar aqui e pum, né? E ele tá aqui e pum Ele tá aqui e pum Tu é aqui e na tua mão outra vez Um, dois, três A minha ideia é manter as minhas mãos Hum É só isso Um, dois Vamos lá pra ele Vamos lá pra cá Um, dois Vou pra ele Hum Aqui ele tá, aqui ele tá Vamos lá, lá Hum 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 Hum